O Ato Institucional nº 5 foi o quinto de 17 decretos emitidos pela ditadura militar. Esses decretos foram as principais formas de governar durante o regime. O AI-5 foi emitido pelo presidente Arthur da Costa e Silva, resultando na perda de mandatos de parlamentares contrários ao militares, intervenções ordenadas pelo presidente em qualquer município ou estado e na suspensão de garantias constitucionais. O AI-5 dava poder aos governantes para punir arbitrariamente qualquer pessoa considerada inimiga do regime e, assim, institucionalizando a tortura. Também instituiu a censura prévia de obras artísticas. Elas poderiam ser censuradas por ofenderem a moral e os bons costumes. Em 13 de outubro de 1978, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 11, cujo artigo 3 revogou todos os atos institucionais. 18 de outubro de� Cook by Tradução do Palermo